Jumbiara e Marfrig. É, meu amigo Eric, depois de um grande espetáculo aí de Magazine e Chupingói Mil Grau, é uma promessa de um grande jogo aí. Nossa, é a bola. Sim. Vamos virar. Abaixa mais um forro lá. Isso. E rola a bola por aqui, hein? É, promessa de um grande jogo aí, a equipe da Marfrig também trouxe grandes reforços aí, como a gente tá vendo ali, o número 7, Cabelo, um excelente jogador que vem da equipe do Estrela Júnior, Eric. É, isso aí. Rapaz, e segunda galera, só um pouquinho, bola aqui com o Pi. Pi bateu, faz o corte ali, o número 11 de Corumbiara, trabalha ali o 9. Boa bola ali no capitão. Bom passo ali no pivô. Rapaz, e segunda galera aí, esse pivôzão aí, diz que destrói, hein? É, como a gente não tem muito conhecimento com a equipe, a gente vai ter que ver no decorrer do jogo aí, como a equipe se comporta aí, Eric. É isso aí. E lá vem o Rony. Tenta a bola ali no cabelo, dá a pedalada. Dá a bola do outro lado aqui com o Pi. Pi, trabalha com o Celsinho. Celsinho recomeça o jogo com o Rony. Rony, bom passo ali na ala com o Cabelo. Cabelo, tenta o passe, acaba interceptando ali o número 11. Vai para o de Corumbiara, bateu! A bola passa perto ali do gol do goleirão, hein? É, Eric, a gente pelo começo do jogo aí, a gente consegue perceber que o número 9 de Corumbiara é um excelente jogador ali. Se movimenta bem, participa bastante do jogo, promessa de um grande jogo aí também. É isso aí. Cabelo, deu a bola ali no Celsinho. Sobra aqui com o número 11. Tenta a batida para o gol. Rony faz ali o corte, já trabalha com o Cabelo. Cabelo, a bola acaba escapando um pouco ali. Já vem ali o capitão da equipe de Corumbiara. Trabalha ali com o 23. É, e a gente já percebe, é como você disse. Já percebe, tem muita qualidade ali o camisa de número 23 da equipe de Corumbiara, hein? Exatamente. O toque, muita qualidade ali pelo meio. E a equipe de Corumbiara vem se comportando muito bem nesse início aí, Eric. É, ele que é o Ronaldo. Número 23, Ronaldo da equipe de Corumbiara. É, a equipe de Corumbiara vem tocando bem a bola. E pelo visto, Eric, é uma equipe bem experiente aí, a equipe de Corumbiara. Parece que joga bastante tempo junto. É, isso aí. Bem qualificada a equipe. A gente vai se organizando aqui os nomes dos jogadores. São jogadores novos, né, né, Guilherme? Não são daqui, né? É. E nisso a gente acaba confundindo aqui os nomes, mas já a gente acerta aí. A gente vai tentando se acertar aí, porque a equipe de Corumbiara tá... Vindo de fora aí com jogadores que a gente não conhece, mas... Daqui a pouco a gente familiariza com os nomes aí, pra dar uma melhor experiência pra vocês aí. É isso aí. Número 9 ali é o... Opa! Rapaz, encaixou bem ali o goleirão Ademar, hein? Né, queba? Da onde que é esse goleiro Ademar aí? Você conhece? Não, Eric, eu não conheço, não. Acredito eu que não seja de que tio Pinguai, não, hein? Bola ali no pivôzão Ronaldo. Trabalha ali com o número 11. Sentou a caneta. Pi. Deu a bola ali no Celsinho, que tentou a tabela com o cabelo. Escanteio pra equipe da Marfrig. Celsinho, tenta a bola ali no Rony. Ronaldo. Na marcação, cabelo, domina a bola. Pi, recomeça o jogo lá atrás. Toca aqui para o Rony. Rony faz o domínio. Tenta a bola ali no Celsinho. Celsinho pisa, sobra com o Rony no cabelo. Bateu! Trava por ali o atleta de número 9, Aldeir, da equipe de Columniária. Vamos ter duelo de pivô aí, porque o Celsinho também é um excelente pivô aí. E pisa muito bem na bola. E chuta bem com as duas pernas o Celsinho aí, hein? É, o Celsinho é qualidade, hein? Já dá a bola aqui no Robson. Robson não consegue o domínio. Trabalha ali com o Pi. Pi. Toca ali para o Rony. Eu tô falando o Rony aqui, mas na verdade é Rony. Trabalha com o cabelo. Pi. Boa bola no pivô. No Celsinho. Pisa e o gol! Gol! A equipe da Marfrig. É, como eu ouvia dizendo, o Celsinho é um excelente pivô. Pisou na bola, chamou o marcador para dançar e tirou do cantinho do goleiro. É, e é como o Negueba vinha falando. Muita qualidade ali no Celsinho. O Pi deu a bola nele, ele pisou. Fingiu que ia bater, não bateu e logo em seguida fez um golaço, hein? O Pitoco aqui tá dizendo que o número 9 joga com ele na Copa Preço Leve. Tenta ali abatido, o número 9, Aldeir. É, e dia 28 tem Copa Preço Leve, hein, Negueba? É, vem grandes emoções aí também na Copa Preço Leve. Só jogão aí pra poder botar fogo nessa Copa Preço Leve também, Eric. É isso aí. Celsinho, domina, faz a parede. Trabalha ali com cabelo, cabelo, pede aproximação ali de mais alguém, não chega ninguém ali e segura a bola. Trabalha ali com o Elielson. Elielson domina, tenta o passo ali no Celsinho muito forte. É, o Pi tentou forçar ali pro Celsinho, mas errou o passo aí, tá? Mas a equipe da Marfric tá muito bem no jogo, Eric. É, é isso aí. E já vem o Ronaldo ali, vem Celsinho, toca com cabelo pra fora. A equipe de Curumbiara tinha começado bem no jogo, porém agora parece que... Opa, e bom pivoli do Ronaldo, bateu! Rapaz, o número 9 ali, Aldeir, ficou reclamando, a bola sobrou nas costas dele. É, a equipe não se entendeu ali, ele ficou na bronca com o companheiro ali, Eric. É, se não é o jogador ali, ele ia desperdiçar o lance ali, hein? Mais uma vez ali o goleiro Ademar. Já trabalha ali o cabelo. Cabelo, domina a bola. Toca a bola para o Ronei. Ronei, pede aproximação. Tenta a bola no pivô, a bola não passa. Cabelo, recomeça o jogo. Trabalha ali o cabelo com o Ronei. Ronei, domina. Trabalha com o cabelo novamente. Cabelo tenta o gira, a bola sobra com o Ronaldo. O Ronaldo segura, pede aproximação de alguém. Linda a bola ali no Aldeir. Aldeir vai bater para o gol. Corta ali o Elielson. E lá vem o Celsinho para o ataque. Celsinho deixou o número 11 na saudade. Bateu. O Arthur Credineiro não marcou nada por ali. Apenas lateral para a equipe da Marfrig. É, Eric. O Celsinho está dando muito trabalho ali para a equipe de Curumbiara, hein? É, o Celsinho ali está bem no jogo, hein? E o jogo está corrido, hein? Rapaz, para quem aí que imaginava seria um jogo mais lento, pelo fato de ser um jogo veterano, né? Está corrido igual o Aberto, hein? Já vem ali o Pi. Trabalha no Celsinho. Bateu. Corta ali o número 9, Aldeir. É, igual você falou. O jogo está corrido. A gente achou que ia ser um jogo mais cadenciado. Mas está um jogo bem corrido. Um jogo bom de assistir também. É, e vem um Robson ali para cima do Pi. Pi faz apenas a proteção por ali. O árbitro Ney não marca nada. Lateral ali para a equipe da Marfrig. E o Pi já está com a língua para fora por ali, hein? Boa bola aqui no Celsinho. A bola não sai. Trabalha com o Ronei. Cabelo. Faz um, dois. Ronei. Bateu. Defendeu ali. O goleirão. Só confirmar aqui o nome do goleiro. O goleiro que é o número de camisa 99. Jailson. É, uma bela triangulação da equipe da Marfrig ali pelo meio. Quase que sai o segundo gol, hein, Eric? É isso aí. Trabalha ali o Celsinho. Aldeir tenta recuperar a bola e falta bem marcado ali, hein? É, o Celsinho usa muito bem o corpo. Se não for firme, ele vai ganhar todas ali, hein, Eric? É. Acredito eu que o Celsinho tem que tentar antecipar ele, né? Porque ele faz a parede ali muito bem. Porém, se antecipar errado por ali também é perigo, hein? Exatamente. O marcador ali vai ter que achar um meio mais eficiente de marcar o Celsinho, hein? Porque ele está ganhando todas ali por enquanto. É isso aí. E agora vem falta perigosa para a equipe da Marfrig. Cabelo na bola. E o goleiro para mim está muito errado, hein, Eric? E o Neyapita, a bola no Celsinho. Defendeu ali o goleirão Jailson. A sorte do goleirão que o cabelo tocou do outro lado, hein? Porque o Pita estava sozinho do outro lado, hein, Eric? É. Já trabalha ali o goleiro Jailson. Trabalha ali com o número 8, José. José, erro o passe. A bola sobra com o cabelo. Dois contra um, bateu. Defendeu ali o goleirão Jailson. Trabalha ali. O camisa número 9. Só confirmar o nome dele aqui novamente. É o Aldeir. Perde a bola ali o goleirão. Pede desculpa ali. O que o Arthur Everton está marcando ali, né, Gabriel? O Ronei tentou cobrar rápido ali, mas cobrou no local errado. Lá vem um gol e um gol. Gol! É da equipe da Marfrig, que abre 2x0 no jogo, hein? É, Eric, agora foi um gol de desatenção ali. A equipe do Corumbiara ficou concentrada na bola lá fora. E agora esqueceu de marcar o jogador ali. É isso aí. E mais um erro de passe ali do José, hein? Trabalha ali o cabelo. Cabelo. Faz o passe ali com o Ronei. Ronei. Celsinho. Pi. Tentou para Celsinho. Sobra aqui com... O Aldeir. O Pi está tentando várias jogadas de efeito ali, né, Eric? Toquinho por cima, mas até agora não está surtindo efeito. É isso aí. Entrou o camisa número 19, Luciano, hein? Cabelo. Bola para o Pi. Pri. Celsinho. Tenta ali fazer o pivô, não consegue. Ronaldo ali na marcação para cima do cabelo. Cabelo botou do lado. Corta ali o Luciano. Agora dois contra um, hein? Lindo o passe do Ronaldo. Vai pintar o gol. Salva ali o goleirão Ademar. Eric, muita qualidade ali no toque do número 23 ali, o Ronaldo, hein? O jogador número 8 não conseguiu aproveitar. Rapaz, normalmente o jogador segura, segura a bola. E às vezes toque, toque errado ainda, hein? Exatamente. A equipe de Corumbiária melhorou no jogo agora, hein, Eric? É isso aí. Trabalha ali. Tentou cavar uma falta ali, mas o Juizão não foi na dele, não. É o camisa número 8. José tentou cavar uma falta ali, mas... Nada. Entrou o Carlos ali por parte da equipe da Marfriga, hein? Carlos Pocca entrou aí para tentar dar um pouco mais de ritmo para o jogo aí. É isso aí. Rone, faz o passe com o cabelo. Bateu. Passou perto essa bola aí, hein, né, Guéba? Perto. O goleiro só acompanhou, mas passou perto essa bola. É isso aí. Olha ali. Bateu, defendeu o goleirão Ademar, hein? É, a equipe da Marfriga está sentindo um pouco do jogo agora, Eric. A equipe de Corumbiária melhorou bastante. E lá vem a Marfriga. É dois contra um. Ronei. Tocou para o Carlos. Ronei! Gol! É da equipe da Marfriga. Agora a Marfriga tem três. Corumbiária tem zero. É, Eric. Mas mais um contra-ataque aí. E agora a equipe da Marfriga conseguiu finalizar em gol e ampliar o placar aí. É isso aí, né, Guéba? Bola aqui com o número nove, Aldeir. Acabou? Foi. Bola ali com o Ronei. Ronei, dá o passo para o Carlos. Carlos, sozinho, contra Aldeir. Tenta ir para cima. Bola sobra. Luciano faz o corte. O Ronei na sobra. Bateu. Defendeu ali o goleirão Jaysson. 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 Boa bola aqui com camisa número oito de Corumbiária. Bola. Rapaz, entrou. Altinha, hein? Bola no Ronei. Luciano, só protege. Trabalhou Aldeir. Não consegue o domínio ali, o camisa número oito. Eric, a gente pode perceber aí. Parece que o time da Marfriga está mais inteiro no jogo, né, Eric? É isso aí. Ó, rapaz, quase o Pi faz um golaço ali com o dedão, hein? E é como a gente disse no último jogo que acabou de acontecer. Se a equipe tem pouco reserva, acaba complicando um pouco, hein? Ainda mais no veterano, hein, né, Guilherme? Exatamente. A equipe da Marfriga parece que tem bem mais perna do que a equipe de Corumbiária. É, e a equipe da Marfriga tem bastante reserva ali no banco, hein? Tem o Leandro que não entrou ainda. Só um pouquinho que vem a equipe de Corumbiária. Batou! Defesaça ali do Ademar, hein? Que defesaça goleira agora, salvando a equipe da Marfriga. Mais uma vez, Ademar faz a defesa por ali. Bola, Luciano! Salva ali o cabelo. Trabalha por ali a equipe de Corumbiária, tentando diminuir esse placar por aí. Trabalha ali. Camisa número 9. Domina. Tenta a bola no pivô. É, o Tinho, não faz o domínio. Recomeça ali o cabelo. Cabelo domina. Vira o vôo lá do outro lado com o professor. Vladimir. Professor Vladimir, dá um branco aqui agora. Cabelo. Já faz o passo no professor ali de novo. Professor Vladimir, que é um excelente jogador aí da equipe da Marfriga. E entrou aí pra dar um pouco mais de gás aí. Rapaz, e ele já tem mais de 40, hein? E corre como um garotinho, hein, né, Guilherme? Exatamente. O professor Vladimir aí corre até no aberto aí. Corre bem junto com a garotada aí. É isso aí. Acaba se confundindo ali o camisa de número 6. É escanteio pra equipe de Corumbiária. Caiu alguma coisa na quadra ali, o que que é? É a caneleira de alguém que caiu ali, Eric. A caneleira. E sem caneleira não pode, hein? E foi a caneleira aí do nosso glorioso amigo Eltinho ali que saiu ali no meio da quadra, Eric. É, o Tinho que é o vulgo peixinho. É, o Tinho parece que já cansou e já pediu pra sair por aqui, hein? Cabelo. Cabelo. Joga a bola aqui no começo número 6. Carlos. Faz o domínio. Tenta a batida. Bola sobra. Bola sobra. Comprou o sobrado de Mir. Tenta o domínio e essa bola saiu, hein? Saiu. Eric, a grande vantagem aí que tem a equipe da Marfrig, que tem muitos jogadores aí ainda que jogam no aberto, né, Eric? É, como, por exemplo, ali o cabelo, o professor. Tem também ali o Pi. Exatamente. O Celsinho poderia muito bem jogar no aberto ainda. É um excelente jogador. E tá fazendo a diferença ali pra equipe da Marfrig. É, são os veteranos ali que sempre jogam no aberto por ali, hein? Bola ali no pivô com o Carlos. Carlos pisou pro cabelo número 4. Bateu. Defendeu ali o goleiro. Jaysson. Jaysson. Faz o toque ali para ser o capitão. Professor Vladimir na recuperação. Tenta o passo ali no Carlos. Se passa, você vai ficar de cara pro gol, hein? E agora vem ali o contra-ataque da equipe de Corumbiara. Bola ali com Aldeir. Aldeir. Sambô pro lado. Sambô pro outro. Bateu. Defendeu ali o goleirão Ademar. Rapaz, o Ademar tá bem no jogo, hein? Muito bem. A chance que Corumbiara conseguiu criar, ele tava muito bem em todas as bolas ali, Eric. É. Tá bem no jogo ali o Ademar, hein? Trabalha por ali o Aldeir. Tenta o passo ali no camisa número 11, que é o pivô. O goleiro Jaysson já faz a defesa. Tenta a bola no capitão ali de Corumbiara, porém ele não acaba... Não consegue fazer o domínio. Mais uma substituição na equipe ali da Marfrig, Eric. Entrou o nosso glorioso amigo Leandro ali, né? É isso aí. Trabalha por ali o número 11. Opa! Ia tentando ali uma caneta, quase, quase deu certo, hein? Tentou fazer uma jogada de efeito ali, quase, que dá certo. É isso aí. Trabalha ali o Luciano. Tenta o passo ali no pivô. Professor Vladimir. Rapaz, ele marcou falta do número 11. Exatamente. Marcou falta do novo Vladimir. O Vladimir gritou ali. O que você achou desse lance aí, né, Gabriel? O juizão foi na dele, hein? Pra mim, lance normal, Eric. É, pra mim não foi nada. E se tivesse que marcar, tinha que marcar pra equipe de Corumbiara, hein? Mas tá bom, o jogo segue. Vladimir já deixou pra trás. A bola acaba saindo ali pela lateral. Pouco mais de um minuto aqui pra acabar a primeira etapa do jogo. O jogo, por enquanto, muito bom, hein? Eric, a gente vê um jogo bom, mas só que, na minha opinião, tá mais fácil o time da Marfrig ampliar o placar. Do que a equipe de Corumbiara fazer o gol. É, né, Gabriel? Eu concordo com você. E pediu o tempo aqui e a equipe da Marfrig, hein? Faltando um minuto pra acabar o jogo. O primeiro tempo, perdão. Quem tá acompanhando a gente, puder deixar o like. Seguir o nosso canal. Se tiver alguma pergunta também, pode mandar, beleza? Já trabalha por ali. A equipe de Corumbiara. Um pouco mais atrás. Perdeu a bola. Leandro. Tendo o passe ali no número 6. Domina. Quase saiu com bola e tudo. Agora saiu. Agora saiu com a bola lá. Rapaz, o Flamengo vai ganhando de 3x0 lá no Campeonato Carioca, hein? Uh, quase ali um golaço ali. Nossa. Quando não é o goleiro, é a trave que salva, hein, Eric? E agora vem o Bradmi, bateu e o gol. Gol! É da equipe da Marfrig. É, pediu tempo por aqui a equipe de Corumbiara, hein? Eu acho que não, Eric. Acho que acabou a partida, hein? No primeiro tempo. Rapaz. Vamos ver o que aconteceu aqui. É o pessoal da mesa que está sinalizando que acabou o primeiro tempo. Vamos dar aqui um rápido intervalo para poder tomar aquela água. Não sai daí que a gente já volta para o segundo tempo, hein? Obrigado. Teve uma confusão aqui, falaram que acabou o jogo, não acabou. E o jogo segue, né, Guéba? É, acho que teve um desentendimento ali entre o árbitro ali. Agora, de fato... Agora, de fato, acaba o jogo, Eric. De fato, acabou o primeiro tempo por aqui, hein? A gente ficou até perdido por aqui. Né, Guéba? Qual a sua análise aí do primeiro tempo? É, então, Eric. A gente vinha falando aí, a equipe da Marfrig foi muito superior aí no jogo. E até por isso está com esse placar amplo aí. A equipe de Corumbiara aí vai ter que mudar aí, nem que seja a tática para poder tentar mudar esse placar aí. É, vai ter que melhorar muito ali, a equipe de Corumbiara, hein? Veio de longe. Não sei se o cansaço está pesando. Com poucas reservas e acaba prejudicando um pouco, hein? É, não está fácil, não. Mas só que a equipe aí, pelo... O que a gente pôde notar aí, tem bastante qualidade aí. Vai tentar reverter esse placar aí. É isso aí. Vamos tomar uma água aqui. Se organizar aqui. Já, já vai começar o segundo tempo, hein? Está aí, galera. Já começa o segundo tempo de partida por aqui. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Carlos, mais uma vez, erra o passo por ali Teve um dedo no olho ali, Eric Mas o juiz não marcou nada Segue o jogo Trabalha ali o número 11, de Curumbiara A bola sai É, resvalou no pé do professor Vladimir Antes sair E o Everton marcou Opa aí, bom chute Perdeu Um gol Cara a cara aqui Com o goleirão número 9 ali, hein Aldeir Nossa, um grande chute ali Depois uma chance clara perdida ali É, ali foi uma A famosa marretada do Thor, hein É, e a bola ficou presa na rede aqui, hein É, a bola ficou presa aqui Mas a organização vai estar repondo ali, Eric É, nosso amigo branco vai Vai recuperar a bola aqui É, Eric Uma reversão Uma reversão aqui Que não estava acontecendo aqui Nesse jogo Rapaz, o branco ficou uns Umas cinco tentativas aqui Pra tentar pegar a bola aqui E na sexta ele conseguiu, hein Grande branco aí Um cara aí que está sempre aí Nos eventos esportivos aí de Chupinguaia Todo evento o branco participa, né Isso aí é muito bom pro esporte chupinguaiense E dá vem ali o cabelo É, agora a Marfrique retornou com o cabelo ali Pra poder dar mais Mais cadência ali no jogo, Eric Talvez, quem sabe Pra poder Fazer mais gol, né Porque a equipe de colombiária Tá chegando bem por ali Trabalha ali Leandro Leandro Recomeça mais com o cabelo Cabelo Domina a bola por ali Tenta girar pra cima do número 11 Cabelo Desfez ali da bola E vai entrar ele Celsinho É, o cabelo O cabelo segurou a bola Na zona perigosa ali, Eric Se perder ali É perigo É isso aí Trabalha ali o cabelo Leandro Tenta ali com Celsinho Sobrou pro número 11 Na cara do gol Deveria ter batido A bola sobra Leandro Afasta o perigo A gente consegue perceber A equipe de colombiária Voltou diferente Pro segundo tempo Não tá conseguindo Mostrar essa diferença Nos gols Mas voltou diferente Voltou melhor A equipe de colombiária É, voltou melhor Voltou Decidida A tentar encostar No resultado Ali Tentou a bola ali no pivô Tô sentindo falta Do Ronaldo no jogo, hein Ronaldo que Talvez Numa dessa aí Escorra uma bola ali, né Exatamente Ele segurou bem ali O time não ajudou No primeiro tempo Mas agora no segundo Pode ser que ele seja E o gol Gol Golaço 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 por ali Do Celcinho, hein Golaço ali Do Celcinho Já se dedicou ali Ao filho dele ali, hein É, dedicou ali Para os filhos dele Que é o Miguelzinho O outro me deu branco Aqui agora Um eu sei que é Miguel É, igual eu vim dizendo No começo Da transmissão aí O Celcinho é um excelente Jogador E mostrou aí Por que Ele é esse Excelente jogador, Eric É isso aí Espauma ali O goleirão Ademar É escanteio Para a equipe da Marfrig Vladimir Vai cobrar ali O escanteio Tentou a bola ali no cabelo O cabelo não entendeu O cabelo não entendeu a jogada Ficou na bronca ali O Vladimir, hein É, uma jogada Meio confusa ali O cabelo não entendeu E o Vladimir Ficou pistola ali É isso aí Trabalha por ali O Aldeir Bom paz Bom paz no camisa No camisa número 11 E a gente Sentiu ali Sentiu ali Rapaz Você falou no Juninho De como se diz De tirar o fôlego Exatamente Exatamente Isso não vai deixar a desejar, hein Eric É Duas equipes aí Que vão Vão vir Forte aí Com grandes reforços Em busca do título É, as duas equipes Vem com o jogador de fora Para poder Tentar ganhar o jogo Trabalha ali Com o número 9 Aldeir Aldeir Faz o passe ali No Luciano Luciano Devolve no Aldeir Aldeir carrega Bom passe aqui No número 23 Ronaldo Ronaldo Domina a bola Recebe de novo Ronaldo Tenta o passe de primeira Sobra a bola Com o Celsinho Luciano Vai bater para o gol Rapaz E está tocando bem A bola A equipe de columbiara, hein Exatamente Mas não consegue Não consegue fazer O principal Que é o gol, né Eric É, isso aí Equipe de columbiara Vem tocando bem a bola Vem tocando Mas não consegue Criar a chance Claro de gol Para poder abrir O placar Toca Toca Mas não chega Com perigo, né Mais um excelente Defesa ali Do goleirão Da Marfrig Um excelente Contratação A equipe da Marfrig Aí, hein Juninho Onde que é esse goleiro Rapaz O goleiro é da região Aqui, né Geber Onde que é esse goleiro Exatamente Nós Acabamos de ter a informação Que o goleiro Vem lá de novo O plano Rapaz Eu Eu particularmente Não conhecia E E disse que a contatação Foi forte Que foi a peso de ouro Para trazer esse goleiro É Estava escondido Galera, vamos deixar o like Para poder ajudar a transmissão a crescer cada vez mais Quem ainda não é inscrito no canal Poder se inscrever Vamos bater uma meta aí De 40 likes E lá vem o Ronaldo Ronaldo Passa no Aldeir Aldeir não domina Ronaldo Novamente Passa no Aldeir O número 11 está sozinho O Ronaldo bateu Passou com perigo ali Do goleiro Ademar É Passou e passou perto Essa bola aí Bola No Celsinho Celsinho Pede aproximação do cabelo Celsinho Domina Fica de frente Vai recomeçar o jogo com o Ronei Ronei Está de frente O gol vai bater Corta por ali Aldeir O número 9 ali Da equipe de Corumbiara Está reclamando bastante ali Com a marcação ali Com a marcação Está frouxa Da equipe de Corumbiara É Isso aí Deixa escapar ali O Celsinho Aldeir Trabalha ali com o Ronaldo Ronaldo Para o número 11 Recomeça aqui com o Luciano Luciano Deu a bola no Aldeir Aldeir Bola no pivô Já passou o Aldeir Para receber Vai bater E o gol Gol É da equipe de Corumbiara Negueba Depende de tanto Tanto insistido Que o Luciano Consegue a finalização E consegue abrir o placar Para a equipe É um belo gol Uma pancada Um belo gol Que não deu para o goleirão Ademar aí Que estava muito bem no jogo É isso aí Trabalha ali o Celsinho Celsinho Pede aproximação do cabelo Bateu O cabelo ficou na bronca ali E apenas reposição ali Para o goleirão Jaysson De Corumbiara Opa Acaba ficando a mão usada ali Exatamente O árbitro Ney aí Viu o toque de mão Na cara ali Do cabelo E marcou a falta Marcou e marcou bem Mas o número 19 Mesmo assim Não gostou Da mão usada ali É Que achava que merecia Um cartãozinho aí É Na minha opinião Merecia um cartãozinho aí O cabelo E lá vem ali O Aldeir Para a falta Para tentar diminuir O pra cara Aldeir Na bola Bom passe ali Para o Luciano Luciano Não consegue fazer o domínio Toca ali Para o goleiro Jaysson Jaysson Vai para cima Toca para o Luciano Acaba perdendo a bola ali Bola com o número 11 Bateu E o gol Gol É da equipe de colombiária Né Guedes É E agora no segundo tempo Na metade do segundo tempo A equipe de colombiária Resolveu chutar E dois chutes E dois gols E dois gols E dois gols Rapaz E está 5x2 E ainda falta 8 minutos Aqui para poder acabar o jogo Exatamente E a gente sabe que o futsal É muito tempo de jogo ainda E o segundo gol Do camisa número 11 Ali Mais um golaço É o número 11 Parece que agora Entrou no jogo Dois chutes Dois belos chutes E conseguiu Fazer os gols É isso aí Trabalha ali o goleirão Jaysson Aldeir Aldeir Faz o passe para o Luciano Luciano Boa bola no pivô E aí a qualidade Aldeir Nossa senhora O Ronaldo tocou Uma bola ali Maravilhosa Que jogada Da equipe de colombiária Rapaz Se faz esse gol aí Negueba Se faz Bota fogo no jogo E ainda pode Ponhar Nas caixinhas lá E aí Olha o goleirão ali Goleirão Jaysson Tentando ali Surpreender E pediu o tempo Aqui A equipe da Marfrig É A equipe da Marfrig Viu ali O técnico Pelé Acho que pediu o tempo No momento exato É que a equipe de colombiária Vinha muito forte no jogo É A equipe de colombiária Vinha bem no jogo Tentando Tendo ali Algumas oportunidades E vamos ver O que o técnico Pelé Tem a dizer ali Pra sua equipe O Branco também Que esse ano Rapaz O que que aconteceu Será que o Branco Não entrou com o veterano Hein Negueba Rapaz O nosso amigo Branco Aí sempre tem um time aí Pra disputar esse veterano Um time forte Esse ano não entrou E a gente tem que Procurar saber Com o nosso amigo Branco O que que tá acontecendo aí É Foi uma surpresa O Branco já foi campeão municipal Depois Foi vice Na Copa Preço Leve Foi campeão E nesse campeonato Não entrou Exatamente É uma surpresa mesmo O Branco Sempre traz grandes equipes aí E dessa vez Não tá participando Se entra no campeonato E com certeza A equipe dele Ia dar trabalho Trabalha ali o Celsinho Bom domínio ali De pivô Sobra com o Luciano A bola sobra ali Com o Elielson O Elielson Trabalha a bola com o Cabelo Cabelo Pra Celsinho Celsinho Domina Encarna ali O número 9 Aldair Só protege o árbitro Ney Marca a falta Terceira falta ali Para a equipe de Curumbiara É É o que a gente percebe aí O árbitro Ney Não tá tolerando mais Aquela mão Nas costas do adversário É Eu vim avisando aqui Aí não O goleirão Deu a bola no Aldair O Aldair voltou E como Todo mundo sabe Duas vezes Para o goleiro Não pode Agora é tiro livre Indireto Bobeou o goleiro E o jogador de Curumbiara Uma jogada infantil Ali Corre o risco de tomar mais Um gol É Vamos ver ali Agora Goleirão Jaysson Vai montando Sua barreira Ali Rapaz Essa barreira E Vamos ver Cabelo Trava ali O piozão Ronaldo É Eu também estou vendo Isso aí Essa barreira Está meio estranha Mas o time da Marfreg Não está aproveitando É E agora é contra-ataque Está vendo o número 11 Botou a bola do lado Ronei Só acompanha Acabou saindo com bola E tudo por ali É A quadra ficou curta Para ele Para a velocidade dele Ali É Isso aí Trabalha ali Número 11 Deu a bola no Ronaldo Vai me dar o gol Gol É Da equipe de Curumbiara Né Guéba Esses últimos 5 minutos Vai pegar fogo A equipe da Marfreg Parece que agora Deu uma Uma bobeada ali O cabelo E a equipe de Curumbiara Encosta o Eric Ainda falta 5 minutos De jogo É Isso aí 5 minutos É muito tempo No futsal Trabalha ali O Luciano Tentou o passe Acabou não dando certo E a gente não pode deixar Que tapa de qualidade Do Ronaldo ali Rapaz O goleirão Caiu ali O Ronaldo Com qualidade Fez um golaço Boa bola Rapaz Tá tendo oportunidade A equipe de Curumbiara Curumbiara Tá chegando Tá chegando E tá tentando Empatar o jogo E agora E agora é reposição Ali pro goleirão Bola ali pro Celcinho Que não acaba Fazendo domínio Reposição ali Do goleiro Jaysson Jaysson Boa bola ali Número 11 Vai pra cima Tenta o passe Não deu A bola sobra Com o cabelo Cabelo gira Dá o passe ali No Ronei Ai não Ronei Ficou na bronca Ali o Pi Errou Toque muito fácil Ali E deu mais uma chance Pra Curumbiara É E quase ali O número 8 Consegue fazer o passe De calcanhar Pro Camisa número 9 Ali A equipe Da Marfrig Tenta ali Cadenciar um pouco Mais o jogo Rapaz Marcou reversão Ali o Ney O Pi Acho que deu uma levantada Na bola É que não pode também É isso aí Lateral ali Cobrado pela equipe De Curumbiara Celcinho Vem no contra-ataque Ei Beliscou a trave Ali essa bola É o professor Vladimir Passou lá pedindo Celcinho Tentou finalizar Bom chute ali Do Celcinho Trabalha ali Bola no cabelo Cabelo Trabalho de pivô Com o Celcinho Celcinho Pra cabelo Vai pintar o gol Defendeu ali O coleirão Jaysson E agora vem Vinha Vem novamente A equipe de Curumbiara Contra-ataque Boa bola ali No número 11 Bateu Corta ali O professor Vladimir É rapaz O número 11 Entrou no jogo Tá tentando finalizar Todos E todos Saindo com o perigo Rapaz Um pezinho ali Um pezinho ali Mata toda a jogada Pézinho ali É pintar o gol Pé de tempo Ali agora Fora a equipe de Curumbiara 12 por minuto Dá pra empatar o jogo É Corumbiara Corumbiara vem forte aí Pra esses minutos finais E a equipe da Marfriga Vai tentar segurar aí E o Neguerba E o Neguerba que é prova disso aí Que 1 minuto 30 segundos 20 segundos No futsal Pode acontecer muita coisa Na última rodada Que a equipe dele Vinha ganhando o Vogue Por 4x3 No último lance do Vogue No último lance do Vogue Ali faltando Último lance 10 segundos ali E a equipe de Colorado Empatou o Vogue E o Neguerba É Um minuto ali De desatenção ali Custou caro aí Pra equipe aí Mas Aqui a equipe da Marfriga Se entrar Desatenda também É que pode sofrer o mesmo Que a equipe Preço leve Na última rodada É A equipe da Marfriga Tem que concentrar no Vogue Tentar tocar mais a bola Não tentar forçar tanto ali Pra não tomar o contra-ataque Mandar um abraço aí Pra galera de casa Quem ainda não deixou o like Poder deixar o like Seguir o canal Pra poder estar ajudando a gente Crescer cada vez mais Acabalha ali o goleirão Jaysson Com o capitão aqui Número 8 Bola com o Ronaldo E o gol Gol De Curumbiara Rapaz Dois minutos Pra acabar o jogo E a equipe da Marfriga Tá totalmente Desligada É Era um 5x0 Que agora virou 5x4 E agora vem a equipe da Marfriga Professor Vladimir bateu Pra fora Rápida reposição ali Do goleirão Linda bola no Ronaldo Ronaldo domina Domina Faz o trabalho de bivô Ronaldo Tenta ali um passe Ali Acaba não conseguindo Vem um cabelo No contra-ataque Cabelo Parte pra cima Vai tocar ali com o Celcinho Passou Vladimir A batida Defesaça ali Do goleiro Jaysson E agora o Vladimir O Vladimir tentou ali E o goleirão Fez a defesa Fez a defesa É rapaz E parece que quem cansou Foi a equipe da Marfriga Exatamente Celcinho Quase Quase um gol olímpico ali É E na quadra é difícil Gol olímpico Trabalha ali Luciano Boa bola O goleirão faz a defesa Trabalha ali Com o cabelo Cabelo Corta ali o cabelo A bola sobra Com o capitão número 8 É falta Falta bem marcada ali Pra equipe de Corumbiária 20 segundos hein Eric Acho que vai ser a última A última tentativa Da equipe de Corumbiária É Último lance do jogo hein Se faz aí hein Vamos ver Vamos guardar aqui Rapaz O goleirão pediu 3 Na barreira É o goleirão O goleirão ali tá Pedindo 2 agora Eric Ah não pediu 2 E é a última chance E é perigoso Ronaldo Tocou Abateu Salva ali Carlos Acabou Final de partida Marfriga Abriu 5x0 Corumbiária fez 4 gols E um jogão hein Negueba Cara do céu A equipe da Marfriga Sofreu muito Nesse segundo tempo hein Eric Não conseguiu achar o seu jogo E a equipe de Corumbiária Achou Com o número 11 aí Uma excelente partida Do segundo tempo E conseguiu quase quase reverter esse placar aí É isso aí Agradecer toda a galera de casa que acompanhou a gente aí Que acompanhou a gente durante esses 3 jogos Nessa noite de quarta-feira Lembrar a galera de casa que sábado tem rodada E é só jogão hein Negueba É Quem gosta de futebol aí Que tiver oportunidade Cola aqui no ginásio de esportes Que tem só jogão no sábado É só jogão Agradecer todo mundo aí A quem participou da live nos comentários Quem assistiu Quem deixou o like Agradecer o Filipão O Sidney Que é o nosso cameraman Negueba Que hoje participou com a gente nos comentários aqui Negueba tá convidada aí hein Sempre quando quiser vir Opa Obrigado aí Pode vir Pode vir comentar aqui hein Obrigado ao Eric aí Ao Sidney Ao Felipe aí Pela oportunidade E quando a gente puder A gente tá aqui pra poder ajudar a equipe aí É isso aí Desde já Vamos ficando por aqui Agradecer também nosso patrocinador SSC Telecom Provedora de internet Desde já Boa noite Boa noite Até sábado galera Tchau Obrigada.